Gente, começando mais um vídeo de Zelda Breath of the Wild Apresentado por mim, ou esqueci de ligar o fone, brota Pera só um minutinho aí, gente Começando mais um vídeo Breath of the Wild Apresentado por mim, não sei Apresentado por mim, Elis Cunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like E que você se inscreva no canal Bom, vamos fazer isso aqui, ó Catosa Aug Shrine Eu falei no vídeo passado, né, que ia continuar daqui Eu vim nadando, nadando, nadando Aí eu subi aqui a montanha A terra E tô nessa parte alta aqui, ó Vamos lá, começar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Oh, brother. Por que eu não sabia isso, como? Ah, não, brother. Não quer ir, fera. Não quer ir. É difícil controlar com isso aqui, brother. Será que dá pra controlar só com um? Será que dá? Dá, dá pra controlar só com. Pelo amor de Deus, brother. Back. Tô controlando só com aqui pra ver se vai. Cara, ele é muito difícil, brother. Vai? Tá muito difícil. Vou juntar aqui. Não quer ir, brother. Não quer ir, fera. Foi. Vai, 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 vai. Foi, caramba. Putsgrila, mano. Na sorte. Oh, na especialidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais outra aqui. Ah, brother. Aí não vai. Deixa o controle plano. Afastar. Girar a pasta. Agora vai. Vai. Ah, não acredito, mano. Calma aí, calma aí. Bora, martelinha. Bora, martelinha. Isso. 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 Afasta. Agora vai. Entra, entra. Entrou, cacete. Entrou, cacete. O que é isso? É nóis, brother! Vamos lá! É nóis, brother! Cara, eu vou conseguir facilmente! Aquela passada... Aquela da passada, não! A antepassada foi terrível, brother! Aquela antepassada foi terrível! Terrível essa palavra! Vou mostrar mais uma vez onde é que eu estou! Aqui! Gente, obrigado por assistir! Deixa o comentário! Like, ativa o sininho! Um abraço aos cavalheiros! Um beijo às damas! Fiquem com Deus! Se inscreva no canal se você não estiver inscrito! Siga-me no Twitter e Facebook! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!